A Defesa Civil Nacional esteve participando junto com o Ministério da Saúde, com a Agência Brasileira de Cooperação, ABC, e representante de corpos de bombeiros estaduais de um exercício simulado realizado na cidade de San Juan, na Argentina, que objetivava treinamento de equipes para a gestão de um grande desastre de terremoto, algo que pode acontecer em alguns países. Um dos principais objetivos do exercício foi o treinamento das equipes para a utilização do sistema Insarag, que é uma metodologia internacional preconizada pela ONU que objetiva o atendimento rápido e salvar vidas de pessoas que são afetadas por grandes desastres de terremotos no mundo. Embora no Brasil não tenhamos grandes terremotos que já tenham sido registrados, é bastante importante que as equipes brasileiras estejam capacitadas, treinadas para estar atuando em grandes terremotos que acontecem em outros países. Como exemplo de atuações recentes de equipes brasileiras, citamos o grande terremoto na Iti em 2010, o terremoto mais recente neste país em 2021, e também o terremoto na Turquia neste último ano. As equipes foram demandadas para estar apoiando esses países, foram severamente afetados e as equipes demonstraram um grande trabalho e conseguiram ajudar a população que tinha sido afetada nessas regiões.